Então vamos começar a nossa aula. Eu sou Diogo Wood, sou criador da Escola de Heróis, vou dividir os meus slides com você. A gente hoje vai falar sobre as técnicas inovadoras para o terapeuta do novo milênio, técnicas inovadoras para esse terapeuta, que pode ser um psicólogo, pode ser um coach, pode ser um terapeuta holístico, pode ser também uma pessoa que é curiosa e gostaria de aplicar na própria vida para poder se desenvolver, pode ser uma pessoa que queira aplicar isso, às vezes, no ambiente de trabalho e utilizar essas técnicas com liderança e assim por diante, com a sua equipe. E eu estou aqui para falar sobre a minha história, a história da Escola de Heróis e começando aqui a falar nisso, começando a falar, eu quero dizer um pouco dos resultados que eu já tive no decorrer da minha carreira. No Brasil, eu já treinei 12 mil pessoas presencialmente e no exterior eu já treinei cerca de 1.300 pessoas. Online, mais de 50 mil pessoas já participaram das nossas palestras, treinamentos e assim por diante. Esses números não poderiam ser só meus, esses números são meus e são dessa mulher que está aqui ao meu lado, que é a minha esposa, que é a Flávia. Por isso eu falo que juntos nós já treinamos essas pessoas todas através de treinamentos comportamentais, desenvolvendo uma melhor comunicação, uma melhor integração e uma melhor harmonia entre as pessoas. A gente faz isso também em empresas, não apenas em pessoas físicas, mas em empresas também, como por exemplo, eu já treinei a CEDAI, a Petrobras, o Siqueira Caixa de Divogados, a Empresa Atento, a Brasil Brokers, a Stefanini. Aqui são grandes companhias do Brasil em suas respectivas áreas. Algumas aí são tops de linha realmente, são empresas às vezes com 15 mil funcionários. Enfim, eu venho fazendo esse trabalho já há 12 anos e há 12 anos eu adquiri essa experiência. Experiência não apenas da produtividade, do comportamental e da gestão, mas uma experiência principalmente na emoção. Eu falo que qualquer trabalho de resultado e de comportamento tem que envolver a emoção. Então, diante disso, eu resolvi estudar com a minha esposa os métodos mais antigos do mundo, até os mais modernos do mundo de comportamento e de emoção. A gente visitou templos no Egito, como o templo de Comomo, onde existiam diversas iniciações para poder o homem lidar com o próprio medo. Fomos até a Acrópole, no Panteão. Fomos até o México estudar os Toltecas, que é uma civilização mexicana que veio antes dos maias e eles ali faziam diversos tipos de rituais para trabalhar o emocional, para poder trabalhar a evolução do ser humano. A gente também foi até a África, a gente ministrou algumas palestras na África, falamos das principais universidades de lá. Também tivemos oportunidade de dar alguns treinamentos lá. Então, o nosso método é um método próprio onde a gente visitou cerca de 40 países e a gente desenvolveu um mix de técnicas internacionais. E a base do nosso trabalho são as constelações familiares, a programação neurolinguística, que é uma técnica de uma abordagem breve, uma técnica terapêutica com uma abordagem breve. O psicodrama, que é muito utilizado em grupos, que você pode utilizar tanto em grupos para fins terapêuticos quanto para fins organizacionais e focado em resultados e performance. Quanto a psicologia positiva, que é uma psicologia mais moderna. Hoje, na Universidade de Harvard, uma das cadeiras, uma das disciplinas que mais tem alunos é a disciplina de psicologia positiva, onde a gente consegue trazer a qualidade e a virtude do ser humano como uma forma de ele conseguir entrar em harmonia e criar uma nova qualidade de vida e mais produtividade e performance. Então, aqui, a gente está falando sobre um pouco da nossa história. E depois de treinar tantas empresas, de atender individualmente inúmeras pessoas, de ministrar inúmeros treinamentos e formar outros profissionais, eu percebi que o que mais faz sentido para mim hoje, o que mais faz sentido para minha esposa, para nós hoje, é realmente me multiplicar, é a gente se multiplicar. Eu me multiplicar e a Flávia se multiplicar, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso treinando outros profissionais. Então, hoje, a Escola de Heróis é uma escola que é uma formação para terapeutas e profissionais do desenvolvimento humano. Então, coaches fazem muito o nosso treinamento, médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas holísticos, pessoas que fazem reiki, pessoas que fazem barra de axis, hipnoterapeutas, enfim. Inclusive, pessoas que já fizeram algumas técnicas que nós já ministramos, como os consteladores familiares, as pessoas se inscrevem mesmo assim na nossa formação porque sabem que é um treinamento completo, que é um treinamento que vai trabalhar dois pontos que são fundamentais na vida de um profissional de desenvolvimento humano, de um terapeuta. Primeiro, a abordagem técnica. A gente vai trabalhar a atualização desse profissional com as técnicas mais modernas possíveis, utilizadas no mundo inteiro. A gente esteve recentemente, na Califórnia, visitando a Vic Broke, que é uma das maiores coaches do mundo. A gente fez treinamentos com o Bert Hellinger, com a Sophie Hellinger, que são os responsáveis pelas constelações familiares. Então, se você está assistindo aqui e você é terapeuta, essa aula é para você, esse curso é para você, nossos cursos são para você. E se você gosta da área, você é um curioso, essa aula também é para você, porque eu tenho certeza que você vai aprender algumas coisas que você talvez não veja no seu dia a dia e você pode acrescentar isso na sua rotina, inclusive de trabalho. Então, a atualização é uma coisa que a gente faz sempre, a gente está sempre se atualizando, sempre estudando. Agora, eu estou apaixonado pela Ayurveda, que é a medicina indiana. Eu também estudo muito o Hammer, que é a medicina germânica, para gerar mais qualidade de vida para os nossos alunos e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente se preocupa muito com a abordagem técnica, principalmente desse profissional de desenvolvimento humano. E também a gente tem um segundo ponto, que é o nosso foco também, que é o desenvolvimento da carreira desse profissional. Então, às vezes, o profissional faz cinco anos de faculdade de psicologia, quando ele se forma, ele vai atender um cliente e, às vezes, ele tem que ficar rendido ao plano de saúde para ganhar 20, 30 reais por hora e ele estudou tanto. Às vezes, fez pós-graduação ou, às vezes, ele tem que estudar isso tudo para poder ficar que nem um louco trabalhando até 10 horas da noite e não ter o retorno financeiro que ele merece. Ou então, um profissional, um terapeuta holístico, que tem um monte de técnica, que faz um monte de curso, tem uma abordagem maravilhosa, mas não sabe como captar clientes, não sabe como se divulgar. As pessoas não valorizam financeiramente aquele trabalho. E eu passei toda essa jornada e eu vou mostrar para vocês como eu consegui superar cada um desses degraus da vida de um terapeuta ou de um profissional de desenvolvimento humano. Então, a gente vai trabalhar duas abordagens, que é a abordagem técnica e a abordagem do desenvolvimento de carreira. Bom, esse trabalho já foi testado e validado inúmeras vezes por milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E não são só pessoas que já fizeram inúmeros treinamentos que têm resultados, não. São pessoas comuns, sabe? Eu vim de outra área, você vai entender aí, que eu comecei do zero nessa área terapêutica. E pessoas comuns como eu, como você, como a Fabiana, podem aplicar essa metodologia e ter resultados. Por exemplo, a Fabiana Santos, ela é uma terapeuta holística e ela era terapeuta holística, ela é terapeuta holística 15 anos, estava praticamente desistindo da sua carreira, pois não conseguia dar o preço que merecia em seu trabalho e também não conseguia captar clientes como gostaria. Hoje, ela tem a agenda lotada e ela conseguiu cobrar o preço justo pelo seu trabalho. como é o caso também da Ana Cristina, psicóloga há 20 anos, buscou o curso para se atualizar e, depois da nossa formação, ela triplicou a quantidade de clientes. Então, tanto para profissionais recentes que querem se formar, querem fazer até mesmo uma transição de carreira, quanto para profissionais mega, ultra experientes, a Escola de Heróis é para você. E você que está falando aqui, que tem outra profissão, por exemplo, cabeleireira, está falando aqui, a pessoa que é cabeleireira, na verdade, é um grande terapeuta do seu cliente. Ela está ali ouvindo todas as questões, todos os problemas e essas técnicas que nós vamos falar aqui vão te ajudar a lidar com esse cliente de uma forma melhor, técnicas, inclusive, de captação de novos clientes. A gente vai falar sobre isso tudo aqui, tá bom? Eu gostaria só que vocês me sinalizassem se o som está bom, se a imagem está boa, porque tem pessoas falando aqui que o áudio não está bom. Me sinalizem aqui, por favor, pessoal que está com câmera, me sinalizem por gentileza aqui. Deixa eu ver aqui quem está com câmera. Maris, me sinaliza por gentileza aí, se o som está bom. Vamos lá. A Dinaira está falando que há 12 anos trabalha na área de beleza e sabe que é necessário ter todo o conhecimento que hoje tem para poder continuar atendendo. Beleza. A Juliana está aqui comigo, levantou a mãozinha. Juliana, você me escuta? Então, Diogo, está um pouquinho baixo, sim, mas eu estou te ouvindo bem. Tá, beleza, beleza. Obrigado, Juliana. Valeu. Ela falou que está um pouquinho baixo. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto aqui para poder a gente colocar esse microfone para funcionar. Deixa eu aumentar o som aqui para poder a gente dar sequência aqui nesse trabalho. Vamos lá. Select a microphone. Está tudo ok aqui para mim. Deixa eu só testar aqui mais uma vez para ver se eu consigo. Configurações. Vamos lá. Áudio. Para mim está funcionando super bem. Agora eu vou aumentar um pouco o microfone. Vamos ver aí se fica bom para vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vou aumentar na mão. e me fala aí se o microfone saiu mais alto agora. Juliana, me fala aí, por favor. Está ótimo agora. Está bom? Está ótimo. Está ótimo. Valeu. Estamos juntos. Então, a gente aqui, assim, ao vivo, é onde tudo funciona. A gente está aqui ao vivo. E ao vivo é assim. A gente vai corrigindo aí e estamos juntos aqui. Então, vamos dar sequência aqui nos meus slides. Falei do caso da Ana Cristina que triplicou a quantidade de clientes após o curso. E aí a gente vai chegar aqui nos temas que nós vamos falar no decorrer dessa aula. Eu tenho aqui cinco desafios que são desafios dos terapeutas como um todo. Tanto um terapeuta que está no início de carreira quanto um terapeuta que já, às vezes, já tem um tempo de trabalho muito grande e, às vezes, não sai do lugar, sabe? Aquela coisa assim de que eu posso dar mais resultado, mas eu não sei como, eu não consigo. E eu vou falar um pouco aqui desses cinco desafios, dividindo aqui meus slides com você que está assistindo. Então, os cinco desafios dos terapeutas são... O primeiro desafio é transformar o mundo no mundo bem melhor. Quando a gente é picado pelo bichinho ali do desenvolvimento humano, quando a gente faz um curso ou quando a gente estuda isso, a gente começa a querer simplesmente ajudar as pessoas a transformar esse mundo no mundo melhor. Eu falo que a gente não transforma ninguém, que somos apenas um canal. Quando eu falo de escola de heróis, tem muita gente que nem sabe o sentido da escola de heróis e já começa a julgar. Herói é o paciente, herói é o cliente. Herói, para mim, é aquela pessoa que leva a vida com propósito. Quem é a pessoa que leva a vida com propósito? É a pessoa que cumpre a sua missão. Então, não é aquela pessoa que fica de moleza ou aquela pessoa que tem o resultado da noite para o dia, é aquela pessoa que constrói. Então, isso tem a ver com herói, isso tem a ver com missão. E eu falo que o mundo precisa de curadores, o mundo precisa de curadores porque o mundo está em sofrimento. De uma maneira geral, se você olhar para a sociedade, as pessoas competindo, mentindo mais para as outras, ali para poder conseguir uma promoção no ambiente de trabalho, as pessoas buscando aquele reconhecimento absoluto na vida profissional, enquanto, na verdade, o maior reconhecimento que a gente busca na essência é o reconhecimento do nosso pai, da nossa mãe, é o nosso próprio reconhecimento como ser humano, quando a gente assume o nosso ser. Então, o mundo precisa de curadores. E uma das maiores missões nossas como curadores é transformar esse mundo num mundo melhor. E, às vezes, o melhor para o outro é o que o outro quer. E a gente precisa respeitar isso. Então, a gente vai falar muito aqui sobre assumir a nossa missão. Não é querer ter o pó de pin-lim-pim-pim e achar que você vai conseguir satisfazer a todos ou agradar a todo mundo. Ou aquela pessoa que está ultra mal vai ficar extremamente boa só porque você estalou o dedo. Não é assim que funciona. A gente tem que cumprir a nossa função social e o nosso senso de utilidade para o meio. Isso é cumprir a nossa missão. Só que, principalmente, quando o terapeuta se forma ou ele tem vontade, né, às vezes, de fazer uma transição de carreira, é muito difícil assumir essa missão para o mundo. Porque muitas pessoas falam que terapia não dá dinheiro, né, ou o trabalho de desenvolvimento do bairro é muito difícil. Só é bom para quem já vem de berço, né. Tem gente que fala isso. E eu vou mostrar para vocês que eu comecei do zero, que não é bem assim. Segundo desafio do terapeuta é o preço. Tem muita gente que cobra qualquer preço, não sabe negociar, não sabe fechar. Aquelas pessoas que chegam e falam assim, olha, o preço é 300 reais a sessão. Não, mas calma aí. Quanto que você pode pagar? Você pode pagar 100? Então fecha em 100. Ah, você pode pagar 50? Então fecha em 50. Gente, trabalho não é caridade. A gente vai falar sobre esse desafio aqui. Terceiro ponto é a captação de clientes, que a gente às vezes não tem a direção para onde seguir. Depois, o quarto ponto é aquele cansaço que bate na gente quando a gente trabalha, trabalha, trabalha e às vezes a gente não consegue ver resultados. É como se a gente se sentisse sugado e como se a gente colocasse tudo como prioridade, se colocasse no final da fila. Então, você tem lá o seu filho que é prioridade, você tem o seu trabalho que é prioridade, você esquece de você. Esquece de cuidar da própria saúde, esquece de cuidar do passo a passo da vida, que é comer, dormir, fazer uma atividade física, se divertir, ter sua relação sexual, viver uma vida com qualidade. Às vezes a gente está tão focado em coisas que são inúteis e a gente não cria essa consciência pela nossa falta de tempo, pela nossa falta de estratégia para poder viver uma vida de qualidade. Eu vou mostrar para você que é possível isso. e, por último, o passo a passo da atualização e das técnicas inovadoras, que eu vou chamar aqui de abordagem integrativa, que tem a ver com o passo a passo necessário das técnicas principais para poder a gente atender os clientes, seja individualmente, seja um grupo. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, esses cinco desafios. E tudo isso que eu vou falar aqui tem a ver com a minha história. Então, eu vou contar o passo a passo da minha história aqui e vou contar alguns casos de sucesso. e eu vou passar também muitos conteúdos ligados a cada tema que eu for trazer, que eu trouxer aqui para você. Então, o primeiro ponto que a gente está falando é assumir a sua missão, transformar esse mundo num mundo melhor. E como foi difícil para mim para assumir a minha missão. Aqui, você está me vendo numa foto aí onde eu vou contar a minha história, outras pessoas me veem como bem-sucedido, sou empresário, sou palestrante, estudar alguns auditórios, eu dando palestra, mas eu falo para vocês que nem sempre foi assim. Foi muito difícil para mim fazer uma transição de carreira, eu venho da área jurídica. E quando eu trabalhava na área jurídica, eu era bem-sucedido já. Com 20 e poucos anos de idade, eu dava aula de marketing para advogados. E eu me tornei muito bem-sucedido porque isso é uma coisa muito específica. Então, eu ganho de 20 a 30 mil reais por mês. De 20 a 30 mil reais por mês como advogado e como professor dando aula para esses advogados. E foi muito difícil eu fazer a transição de carreira porque, na verdade, eu comecei nessa área terapêutica quando eu tive um estresse muito grande na área jurídica e comecei a perceber que eu não tinha a satisfação e a realização profissional de trabalhar com aquilo que eu gostaria de trabalhar. E eu comecei a buscar vários cursos de desenvolvimento pessoal. Até que esse curso aqui foi o curso que eu fui mordido, fui picado pelo desenvolvimento humano. Então, eu fiz cursos de programação de linguística, coaching, hipnose. Até que eu encontrei as constelações familiares. Isso daí é uma foto minha na Alemanha. Eu fui para a Alemanha para estudar com o Bert Hellinger e eu tive a grande oportunidade de estudar com ele quando ele ainda dava aula. Depois ele ficou muito velhinho com 90 e poucos anos de idade. e ele parou de dar aula. Então, eu tive a oportunidade de estudar com ele enquanto ele era vivo e enquanto ele dava aula. Depois o Bert Hellinger veio a falecer recentemente, mas eu tive a oportunidade de estudar com ele. Depois eu estudei com a Sophie Hellinger, fiz outros cursos e fui me especializando. Fiz uma formação no Brasil também e fui me especializando. E daí eu comecei a decidir que eu queria realmente trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano. Eu sonhava não só em atender individualmente, mas futuramente até eu pensava em fazer grupos e fazer formações e eu resolvi me especializar. E aí eu fui estudar com os caras mais tops do mundo porque eu me sentia muito inseguro no início. Então, eu estudei com o Richard Moss, com o Robert Diltz, com o Tim Geller, com o Anthony Robbins. Esses caras que eu estou falando são os caras mais tops do mundo na área de coaching, na área de programação neolinguística, né? Então, eu investi cerca de 300 mil reais na minha formação com os melhores do mundo. E o que é muito louco é que as pessoas olham assim e falam assim, o Diogo estudou com os caras mais tops, ele se sente completamente seguro. Gente, isso é só uma perspectiva. Não quer dizer que você tenha um monte de conhecimento que na hora que você for atender alguém aquele conhecimento vai vir à tona. Às vezes é um olhar que faz a pessoa mudar o estado. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma pergunta. Então, o ponto é esse. O ponto é, se você consegue se capacitar, você se sente mais preparado para fazer aquilo. Mas o medo e a insegurança vão sair da vida inteira. Eu falo para vocês que eu dei centenas de palestras, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E hoje, quando eu vou palestrar, eu ainda fico com aquele frio na barriga, com aquela ansiedade que é natural de qualquer pessoa que vai sair da zona de conforto. antes de fazer esse workshop aqui com vocês, eu estava falando com a minha esposa. Poxa, eu vou fazer a aula, parece que eu nunca dei aula, eu estou nervoso. Isso faz parte da vida. Então, eu comecei a ver que não é só o conteúdo que faz com que a gente seja um bom profissional, é o passo a passo. Por isso que nos cursos da Escola de Heróis, eu não jogo um monte de informação para o público. Simplesmente, eu vou colocando isso em doses homeopáticas, para que a pessoa pegue e aplique aquilo. Então, primeiro a gente ensina como que o cara vai captar clientes. Então, você fez o nosso curso, você tem que aprender como captar clientes. E depois eu vou ensinar a abordagem, porque se você consegue marcar com o cliente e fazer uma boa sessão de entrevista, você tem que fazer uma boa sessão e fazer um bom atendimento daquela pessoa. Então, a gente trabalha os dois pilares. O pilar da carreira, do desenvolvimento de carreira, de captação de clientes, de toda a estrutura e gestão da própria carreira, e também a abordagem com as técnicas mais modernas do mundo na parte terapêutica. E aí, depois de eu me sentir um pouco mais preparado, eu resolvi cair dentro do mercado e comecei a querer atender as pessoas, comecei a fazer os cursos. E no início foi um grande oba-oba, porque eu estava muito feliz e muito irradiante com essa transição de carreira. e tudo que eu faço é com muita intensidade. E eu falei assim, cara, agora eu estou com o meu propósito na mão, é muito mais fácil trabalhar. E você talvez se identifique com o que eu vou falar aqui. Quando a gente é picado por esse bichinho do desenvolvimento humano, a gente quer impactar o maior número de pessoas possíveis. E, às vezes, a gente não pensa como fazer. A gente está conectado com o nosso propósito. E a missão e o propósito se deslobram em quatro pilares. O primeiro é amar. Amar aquilo que você faz. E, nesse ponto, o terapeuta é muito focado. O terapeuta, quando atende alguém, ele se doa por completo. Ele ama fazer aquilo. O segundo pilar é ser bom naquilo que faz. E o terapeuta costuma se atualizar muito, fazer muitos cursos. Os cursos, geralmente, são muito caros. A formação de um terapeuta é muito cara. Assim como qualquer bom profissional de qualquer área, o bom profissional é aquele que estuda a vida inteira. Então, você tem que ser bom naquilo que você faz. E, aí, as pessoas gostam de estudar, principalmente o terapeuta. Então, esse é o segundo pilar. Aí vem o terceiro e o quarto pilar. O terceiro pilar é ser valorizado. Seja sincero. Você se sente valorizado com aquilo que você ganha, aquilo que você faz? Seja verdadeiro, seja sincero. Socialmente, quando você fala que você é terapeuta, você sente que pinta na cabeça da pessoa mil reais na sua hora, mil e quinhentos reais na sua hora, você sente que você é valorizado por isso? Porque, assim, o terapeuta, ele se sente muito valorizado quando a pessoa fala que se transformou. Ele se sente muito valorizado quando a pessoa fala assim, olha, você mudou a minha vida. Mas tem um ponto que é o quarto pilar que, às vezes, faz uma falta enorme para a gente, que é ser recompensado. E, principalmente, ser recompensado financeiramente. não adianta só você amar o que você faz, você ser bom no que você faz e não se sentir valorizado e não ser recompensado. Porque, se você não se sentir recompensado, vai chegar um ponto que você também não vai se valorizar. E aí você também não vai ser valorizado. Aí você vai começar a duvidar de você mesmo e vai achar se você realmente é bom ou se você não é. E, com o tempo, talvez você passe até a se desgostar daquilo que você faz. Aquilo que você amava, de repente, você começa a se frustrar. E comigo foi assim. Comigo foi bem assim. No início, era aquela coisa de querer vender para todo mundo, fazer a qualquer preço. E aí eu comecei a me ferrar muito. Eu tive uma inadimplência muito alta. Uma inadimplência enorme. Eu diria que hoje essa inadimplência está na faixa dos 800 mil reais, a quase um milhão de reais. De tanto que eu vendia e de tanto que eu tomava bolada das pessoas, inadimplência, porque eu queria fazer de qualquer jeito. Eu não estava nem aí. Eu achava que transformar era fazer de graça ou transformar era fazer com que as pessoas fizessem a qualquer preço. E eu comecei a perceber que aquelas pessoas que pagavam muito barato ou eu fazia de graça, elas não valorizavam o meu trabalho. Comecei a perceber que eu estava me esgotando e eu estava fazendo demais pelas pessoas e eu não estava recebendo o justo pelo meu trabalho. E aí veio um segundo ponto que eu errei também, que é o segundo ponto aqui do nosso workshop, que tem a ver com preço. E eu comecei a confundir logo no início o que é preço e o que é caridade. Então eu saí da área corporativa, da área jurídica, onde eu era bem sucedido e comecei a trabalhar naquilo que eu era realizado. Eu queria impactar as pessoas e as pessoas começavam a falar, eu resgatei meu casamento, eu saí de uma ansiedade que estava me consumindo, eu troquei de trabalho que estava acabando com a minha vida que ele trabalha anterior e aí as pessoas começavam a me dar altos feedbacks, a minha família estava em mais harmonia, etc. E eu começava a fazer conta e falava assim, cara, as contas não estão se pagando. E eu ia crescendo, ia me desenvolvendo e as contas não estavam se pagando. E eu não sei se com você é assim, mas dá uma agonia muito grande quando chega no final do mês e você fala assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia, eu dei meu máximo, eu me entreguei para outra pessoa e cara, o dinheiro não é o suficiente para eu pagar as minhas contas, o dinheiro não é o suficiente para fazer uma viagem que eu gosto, o dinheiro não é o suficiente para poder fazer um outro curso para poder eu me desenvolver mais. É por isso que eu falo para você, se você tem uma questão financeira, a Escola de Heróis é o caminho para você. Agora, se você não fizer, você pode continuar do mesmo jeito durante muitos anos, mas se você quiser pegar um atalho para realmente ter prosperidade, a Escola de Heróis é um caminho. E eu vou te falar qual o motivo? A Escola de Heróis é um caminho porque eu entendo que prosperidade tem a ver com gerar valor à vida dos demais. Então, para mim, se eu não gerar valor para os meus alunos, para os meus clientes, não faz sentido o meu trabalho. Então, é uma troca justa. Por isso que eu falo que a Escola de Heróis vai te dar o caminho tanto da abordagem técnica quanto da abordagem do desenvolvimento de carreira, porque eu já passei por isso tudo. e se você continuar olhando para esse lado negativo de que o problema é a crise, o problema é o mercado, o problema são as pessoas que não valorizam, você vai começar a se vitimizar. E o que eu quero fazer com você é assumir a responsabilidade que eu já passei por isso tudo e eu vou te mostrar um caminho novo. E eu falo para você, preço não é caridade. Eu vou falar para você aqui claramente como é que foi o início da minha jornada. o início da minha jornada quando eu realmente resolvi trabalhar com a parte de desenvolvimento humano, eu larguei tudo na área jurídica e eu fui dormir no meu escritório. Eu montei o escritório na Avenida Beira Mar, no centro do Rio de Janeiro, e ali eu resolvi dormir no meu escritório. Eu dormia na minha sala de reuniões. Durante o dia era sala de reuniões, durante a noite eu jogava ali um colchonete, deitava ali, dormia, e aí eu fui começando a crescer, a me desenvolver, e esse foi o início da minha jornada. E o que foi muito louco nesse início é que eu não cobrava o justo. E quando as pessoas iam por um preço muito aquém do que eu deveria cobrar, as pessoas não valorizavam. Então, individualmente, quando eu atendia, as pessoas desmarcavam as sessões e não falavam nem aí. Não falavam nada. Olha, estou desmarcando. Mas faltam 10 minutos para a sua sessão? Não, estou desmarcando aqui. A pessoa desmarcava porque ela não valorizava. E isso está ligado a preço. Isso está ligado à nossa capacidade de saber que todo tipo de trabalho que é justo, ele tem que ter uma troca equilibrada. E isso tem a ver com o preço. Isso tem a ver com o valor que você cobre. Você tem que cobrar o justo. E assim, eu fui começando a ver que as contas precisavam equalizar. E aí, eu comecei a observar que existiam outras formas de você ganhar dinheiro porque eu comecei atendendo individualmente. E depois que eu comecei a atender individualmente, eu comecei a perceber que as pessoas desmarcavam ou então a pessoa fazia 4 sessões e ia embora. Eu comecei a perceber que, cara, eu precisava criar uma metodologia para isso. Para que eu não ficasse na mão. Porque se o cliente faz 4 sessões e resolve o problema dele, ele estava me pagando só 4 sessões, mas ele teria um rendimento incalculável ou até mesmo um resultado incalculável. E o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que existem 4 formas de um terapeuta ser remunerado. A primeira forma é o atendimento individual. A segunda forma é atender grupos. Então, você pode fazer no seu próprio grupo, você pode fazer um grupo de emagrecimento, você pode fazer um grupo de transição de carreira, você pode fazer um grupo específico para mulheres que querem se empoderar ou para mulheres que estão com problema na relação afetiva, você pode fazer um grupo para casais e você pode vender isso e assim você consegue diluir o preço. E aí eu comecei a descobrir que os clientes individuais você tem que atender, o terapeuta tem que atender com um preço bem caro para ele valorizar a sua hora. Porque é uma hora ou uma hora e meia que você está ali à disposição daquela pessoa. Então, os clientes individuais eu coloquei o meu preço lá no alto. Por quê? Porque a minha atenção é a minha hora. Agora, você pode fazer grupos e no grupo você consegue equalizar o preço. Aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar o atendimento individual, ela pode ir para o grupo e aí o preço é bem mais em conta. Então, isso é a segunda forma de atender. A terceira forma de atender é você ir até uma empresa e tem muito terapeuta que fala assim, a empresa não tem nada a ver comigo, cara, mas nas empresas estão as pessoas e as pessoas às vezes estão em sofrimento e às vezes você faz uma dinâmica que a gente te ensina na escola de heróis e uma dinâmica, aquela empresa se transforma e você consegue ser bem remunerado. Uma empresa paga para uma pessoa iniciante uns 3 mil, 4 mil no café da manhã, uma palestra que você faça, um treinamento que você faça e a quarta forma que eu descobri é a forma de produtos online. Então, hoje, o meu trabalho, eu diria para você que 90% da minha rentabilidade são os cursos online que eu faço. Então, eu consigo passar para o terapeuta o meu expertise. Como é que eu faço hoje para viver com qualidade de vida, para viajar? A gente vai viajar agora 3 meses e a empresa vai continuar rodando. Como é que isso é possível? através da internet. E a gente vai falar aqui sobre várias crenças limitantes que muitas pessoas têm. A internet é muito difícil, a internet é muito complicada. Cara, até um tempo atrás o celular era a mesma coisa. As pessoas falavam assim, o celular é muito complicado, vou continuar com o meu telefone fixo. Hoje em dia, todo mundo usa celular. Então, para você criar um produto online, basta você começar. E para você começar, você precisa ter vontade. Tem que vencer crenças limitantes, mas isso vai gerar uma tremenda qualidade de vida. Então, quando você na internet está trabalhando, você atende gente no Brasil e no mundo. E a gente, às vezes, fica só naquele universo da nossa cidade, das pessoas que estão ao nosso redor. E, cara, pela internet, a quantidade de gente que observa você, a quantidade de gente que agradece pelo seu trabalho é imensa. Então, você pode multiplicar muito a sua remuneração através dessas quatro formas. clientes individuais, preço caro, grupos, preço mais barato, empresas, você vai pagar ali o teu feijão com arroz, as tuas contas. E é online. Online, você vai ter um rendimento incalculável. Vamos fazer uma conta, porque tem pessoas, às vezes, que são mais racionais, né? Então, eu vou trazer aqui uma conta. Uma conta simples para vocês entenderem como é que funciona. Vamos supor que você tenha dez clientes individuais, e esses dez clientes individuais, eles pagam quatrocentos reais todo mês. Se a sua sessão for cem reais e você faz lá dez clientes todo mês, você tem ali quatro mil reais só dos clientes individuais. Se você trabalhar grupos e você for fazer em dois grupos de dez pessoas, por exemplo, vinte pessoas no total, pagando cem reais por mês, essas pessoas vão te pagar dois mil reais. Se você atender uma empresa por mês, a empresa vai te pagar quatro mil reais. E se você tiver produtos online, você vai ter um rendimento incalculável. Agora, escuta o que eu estou te falando. Dentro do perfil dos terapeutas, geralmente, a gente não olha para dinheiro. Geralmente, a gente nega dinheiro, ou geralmente, a gente é igual um monge. Falar em dinheiro parece que é pecado. Mas eu vou te falar uma coisa. Teve uma vez que uma pessoa muito próxima a gente falou uma coisa para mim que foi sensacional. Ela falou assim, Diogo, agora eu fiz um curso de desenvolvimento humano, me formei e eu quero impactar as pessoas. Eu cheguei em casa e virei para o meu marido e falei, olha, eu quero transformar o mundo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero transformar. Aí ele virou para ela e falou assim, tá bom, mas primeiro para o aluguel. gente, é necessário material. A gente aqui não está só em espírito, não, a gente está aqui em matéria também. E uma das coisas que a gente nega às vezes é o dinheiro. Então, quando a gente cria a possibilidade de planejar o nosso trabalho, principalmente numa rentabilidade financeira, a gente vai para um próximo nível. E nada impede de você ajudar as pessoas em forma de caridade. Então, eu dei um exemplo aqui, se você somar os 4 mil dos clientes individuais, mais 2 mil do contínuo, mais as empresas, 4 mil reais, você tem aqui em torno de 10 mil reais, sendo apenas 10% dele, você pode pegar 10% dele e colocar para caridade. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser o preço que for. Agora eu te pergunto, você às vezes acha que cobrar caro você vai ajudar a pessoa? Cara, você não vai ajudar. Se você cobrar barato, você não vai ajudar. Você tem que cobrar um justo. Se você cobrar barato demais, você não vai ajudar a pessoa porque a pessoa não vai se comprometer, a pessoa não vai se responsabilizar. E tem uma coisa que é muito interessante, aí é uma quebra de crença. Quanto mais rentabilidade financeira você tiver, mais pessoas você vai ajudar. Ou você acha que você ajuda mais gente do que o Bill Clinton, por exemplo, do que o Bill Gates, por exemplo, do que, por exemplo, o Warren Buffett, que doou 6 bilhões de dólares agora, recentemente, para um projeto de caridade. e diante da minha vida, diante do meu trabalho terapêutico, a gente já traz um forte senso de altruísmo, vontade de ajudar, vontade de servir. É muito simples fazer isso. Se separa o que é trabalho, separa o que é trabalho, separa da caridade. Quando você separa trabalho e caridade, você faz como eu faço. Por exemplo, aqui tem algumas ONGs que eu já trabalhei e já ajudei, mas quando eu vou para essa ONG, eu não espero que as pessoas efetivamente me deem alguma coisa em troca. Simplesmente, eu ajudo. Ajudo financeiramente, ajudo com a minha presença e assim por diante. Então, quando você faz um bom trabalho, você tem a capacidade de fazer caridade em uma escala maior. Aqui, por exemplo, é o trabalho de caridade, é o trabalho voluntário que eu fiz no Instituto Bola Pra Frente. Aqui, ao meu lado, é o Jorginho, tetracampeão pela seleção brasileira. ele tem um trabalho lindo de futebol em uma comunidade, eu fui lá ajudar. Então, trabalho e caridade são coisas diferentes. Terceiro ponto muito importante da vida do terapeuta, eu passei muito por isso, é a captação de clientes. O que eu descobri? Eu descobri que a gente é muito preocupado com a entrega. A gente, que eu digo, somos nós, terapeutas e estudantes do desenvolvimento humano, a gente está muito preocupado em entregar. Então, tem pessoas que ficam na filosofia a vida inteira, estudam as maiores teorias, esquecem da prática, esquecem de ir para o jogo, ficam só do lado de fora aplaudindo os outros, ou quando estão entrando em campo, têm medo e recuam. E eu falo para vocês, isso é uma questão de treinamento. Na escola de nós, a gente se preocupa em que o aluno, no primeiro módulo, logo no primeiro módulo, crie visibilidade. E depois que ele cria visibilidade, ele vai se preocupar com a entrega. Então, primeiro, você cria visibilidade para depois você entregar. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não tem cliente. Então, qual é o passo a passo que eu criei para a minha carreira e está dando muito certo? Primeiro, eu jogo um conteúdo gratuito para as pessoas, para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem quem eu sou, para as pessoas conhecerem a minha história, para as pessoas saberem o meu conteúdo. quando você chega para alguém e você fala eu sou terapeuta, eu faço reiki, eu faço barra de axis, a pessoa não sabe o que é isso. Geralmente, a pessoa não sabe o que é isso. Ah, eu sou psicólogo. Cara, existe uma tendência, isso é cultural, não é preconceito meu não, mas existe uma tendência social, as pessoas procurarem o psicólogo só quando estão no pior estado possível. e isso não é uma verdade para a profissão. As pessoas que deveriam fazer terapia somos todos nós. Todos nós deveríamos ter um psicólogo ou um coach ou um terapeuta para acompanhar, porque isso gera velocidade na evolução, isso é um atalho. Mas a tendência natural é as pessoas te procurarem só quando elas estão precisando e às vezes elas estão no pior estado possível. E quando você gera conteúdo para as pessoas e você fala que você resolve determinado tipo de questão ou de problema, as pessoas vão começar a procurar você de uma forma às vezes até preventiva. Então, por exemplo, o conteúdo gratuito. Se você, por exemplo, trabalha com emagrecimento, você pode falar na internet sobre emagrecimento, explicar os motivos que as pessoas não emagrecem, falar sobre as maiores dores que as pessoas têm em relação à dieta e ao emagrecimento. E isso vai fazer com que as pessoas criem uma conexão com você. Diante disso, você vai fazer várias lives, você vai fazer palestras e vai falar de uma maneira informal. Gente, quando eu coloco os meus vídeos nos meus grupos aqui de WhatsApp, grupos de Telegram, é um vídeo que eu gravo na mão com o meu celular. Não é possível que você não tenha um celular e você não possa falar sobre algum conhecimento que você já tenha. As pessoas não estão esperando um PHD falar. Nada contra o PHD, mas eu quero falar o seguinte, na internet tem tanta gente falando tanta besteira e eu tenho certeza que você não vai falar besteira porque você tem conteúdo. Cara, coloca a cara. As pessoas precisam te conhecer. As pessoas realmente precisam de cura. As pessoas precisam de um desenvolvimento e você pode levar isso para elas. Coloca a cara na internet, você não vai gastar um real. Você pega o seu celular, grava e posta esse vídeo. Se você não sabe como fazer, no próprio modo da Escola de Heróis eu tenho lá uma parte de marketing que eu te mostro como gravar vídeos, como postar na internet. Sabe, isso tudo você vai chamar as pessoas para uma sessão de entrevista. A sessão de entrevista tem que ser gratuita. Por que ela tem que ser gratuita? Porque as pessoas não conhecem o seu trabalho. Essa sessão de entrevista pode ser também uma palestra se você quiser trabalhar em grupo. mas se você quiser atender individualmente a sessão de entrevista tem que ser gratuita. O objetivo da sessão de entrevista é gerar uma experiência com a pessoa. E depois que você gera essa experiência com a pessoa você vai vender e negociar o seu trabalho. Gente, o trabalho terapêutico é um trabalho. Se você não encara dessa forma você não será valorizado. Não é nada diferente do que um advogado cobrar do que um médico cobrar. Pare e pensa. Se um médico cobra 60 mil reais numa cirurgia imagina que aquela pessoa ali ela tem uma doença psicossomática e se você talvez trabalhasse com ela como terapeuta talvez você pudesse amenizar a dor e o sofrimento daquela pessoa. E qual é o seu preço? 50 reais a hora? 30 reais a hora? 100 reais a hora? Talvez a sua cirurgia como terapeuta seja uma cirurgia talvez muito mais profunda do que uma cirurgia física. Então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. E como é que a gente faz isso? Chama a pessoa para uma sessão de entrevista gera uma experiência. Na Escola de Heróis a gente dá o passo a passo de como fazer sessão de entrevista. Simplesmente quando você faz Escola de Heróis 1 eu dou quatro folhas que é só você ler o passo a passo e ali você fecha os seus primeiros processos. E assim você consegue entregar depois o atendimento individual ou o atendimento em grupo e assim você tem indicações do seu trabalho. Então o primeiro passo é visibilidade. Depois da visibilidade você vai para a entrega. E na minha vida foi isso. Na minha vida eu apliquei esse passo a passo e eu comecei a fazer vários testes e fiz muitas campanhas enormes campanhas. Por exemplo eu testei publicidade por exemplo em anúncio em revista não deu certo eu testei publicidade em jornal não deu certo eu testei fazer muitas palestras eu fiz muitas palestras olha tinha palestras que se escrevia sei lá duzentas pessoas iam cinco iam duas e aí eu gosto de trazer sempre a frase que é a excelência não é um evento é a repetição de um hábito. Essa frase de um filósofo chamado Aristóteles e essa frase tem a ver com a minha vida olha eu persisti muito e eu vou falar que foi muito difícil quando você às vezes coloca um dinheiro de publicidade na internet e espera cem pessoas numa palestra aluga um lugar para cem cento e cinquenta pessoas e vão três vão cinco eu falo para vocês que é extremamente frustrante e falo para vocês que talvez vocês não tenham passado pelo que eu passei eu já dei palestra para cadeira gente eu fui dar uma palestra peguei três horas de engarrafamento quando eu cheguei lá era uma chuva um tempo real tão enorme que eu cheguei lá não tinha ninguém no auditório e aí eu cheguei lá eu virei para a pessoa que era uma libraria eu virei para a gerente do local e falei olha vocês convidaram as pessoas convidamos falamos inclusive no shopping para o shopping inteiro e ninguém veio e aí eu falo para vocês quantas vezes você meteu a cara na internet quantas palestras você já deu quantas pessoas você já fez uma entrevista gratuita eu falo para vocês que eu já fiz isso algumas centenas de vezes para não falar milhares de vezes e fui testando e me desenvolvendo até que um dia eu coloquei anúncio num site de compras coletivas chamado grupão e aí a minha empresa começou a crescer porque várias pessoas começaram a fazer o curso aí espalharam para outras pessoas espalharam para outras pessoas e assim foi a minha transição dos atendimentos individuais nos grupos as pessoas começavam a ver eu atendendo individualmente começavam a pedir para eu ensinar as técnicas que eu aplicava nas pessoas então os meus primeiros clientes foram meus primeiros alunos e aí eu comecei a colocar anúncios no grupão e no grupão eu coloquei anúncio de um curso de demonstração então era um curso bem barato 50, 60 reais só para fazer uma demonstração era um curso que durava ali 4 horas 8 horas e num desses cursos eu conheci a Flávia que é essa mulher linda incrível maravilhosa a Flávia ela era minha aluna depois ela fez a minha formação completa quando ela terminou a formação ela falou que queria se dedicar a um novo projeto a Flávia ela é médica e ela tinha morado fora do Brasil e ela estava voltando para o Brasil queria um projeto que fizesse sentido para a vida dela e quando eu chamei ela para ser sócia ela aceitou trabalhamos juntos durante 7 meses e depois de 7 meses nós simplesmente nos apaixonamos e nos casamos e por que eu estou te contando essa história porque existe uma frase do Anthony Robbins que ele fala que as mudanças da nossa vida elas não acontecem pelas nossas condições elas acontecem pelas nossas decisões se você tem uma voz interna sua que fala contra você contra o teu resultado contra o teu sucesso eu falo para você que o que faz a diferença é a tua decisão eu sempre falo para as pessoas assim as pessoas que querem fazer o nosso curso a gente dá o nosso máximo para elas fazerem mas as vezes você está aí e fica nesse conflito não se decide ah eu quero sim prosperidade financeira mas eu não tenho dinheiro cara você vai continuar sem dinheiro porque a mentalidade de uma pessoa que quer prosperidade financeira é evoluir e quando a gente quer evoluir a gente precisa de um atalho e é aí que a escola de heróis se encaixa e naquele momento que eu comecei a me relacionar com a Flávia eu tomei uma decisão porque ela já era minha sócia a minha decisão para ela foi cara eu quero muito você como esposa e vai dar tudo certo eu tenho certeza absoluta que vai dar certo o nosso casamento eu tenho certeza absoluta que vai dar certo a nossa empresa nós vamos prosperar muito juntos e foi o que aconteceu depois que a Flávia veio a empresa começou a crescer a gente começou a viajar e são viagens que a gente realmente ainda a gente conheceu os lugares a gente estuda cada lugar e cada história e a gente faz vários cursos ao redor do mundo então a gente foi para a Grécia Tailândia Índia Egito fizemos dois cursos na Índia e isso tudo fez com que a gente aumentasse o nosso autoconhecimento e a gente trouxesse para os nossos alunos essa influência cultural de cerca de quase 40 países que a gente visitou nos últimos anos e isso fez com que a gente também pudesse ter um espaço na mídia quando a gente foi crescendo e prosperando a gente foi em vários programas de TV como por exemplo no programa Encontro com a Fátima Bernardes no programa Sem Censura da TVE e assim a gente foi crescendo se desenvolvendo e eu me tornei o mentor profissional coach do Thiago Marreta lutador do UFC atendi várias outras pessoas e a gente foi crescendo e se desenvolvendo e a escola de elogios cresceu muito isso daí é um auditório com cerca de 300, 400 pessoas a gente foi se desenvolvendo crescendo até que chegou um ponto que a gente conseguiu internacionalizar a empresa isso daqui é um trabalho que a gente fez na África a gente formou cerca de 100 pessoas em um dos nossos cursos e também a gente fez palestras nas principais universidades a gente falou na TV local que é como se fosse a Globo aqui no Brasil e a gente fez várias entrevistas enfim foi uma experiência única levando o nosso trabalho para o outro lado do mundo e depois disso tudo ter acontecido aquela coisa de você estar cada dia num lugar diferente cada dia com uma pessoa diferente talvez você possa se sentir como eu me senti em algum momento bater um cansaço eu estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu me senti completamente sugado eu não sei se você se sente assim mas às vezes a gente faz um esforço tão grande e aquele esforço todo que a gente está fazendo às vezes não dá resultado e na minha vida aconteceu isso eu comecei a abrir várias filiais eu abri filial em São Paulo eu abri filial no Pará eu abri filial em Volta Redonda e eu já estava com esse trabalho na África e eu comecei a sentir um cansaço esse cansaço foi tão grande tão grande que aconteceu de eu ter uma nova estafa um novo estresse e dessa vez foi o estresse de me colocar no final da fila eu não sei se você já se sentiu assim mas eu trabalhava tanto, tanto, tanto que eu colocava tudo de prioridade na frente e esquecia de cuidar de mim e isso acarretou infelizmente em uma doença eu descobri uma doença chamada esclerose múltipla e depois que eu descobri essa doença eu descobri um novo destino para a minha vida porque tem pessoas que às vezes descobrem uma doença ou entram no desespero até entram em depressão e no meu caso a doença foi maravilhosa porque a doença me ajudou a me curar a doença fez com que eu olhasse para mim fez com que eu me aceitasse sobre uma nova ótica uma ótica de mudança e diante desse cansaço que eu estava naquele momento eu comecei a perceber que eu estava caindo em algumas armadilhas e são armadilhas que às vezes você também pode estar caindo e eu vou te ajudar aqui a você olhar para você e ver se você está caindo ou não nessas armadilhas eu descobri que eu não me permitia viver um novo então eu fazia muito treinamento presencial e esquecia da internet e eu não sei se você é assim tem pessoas que estão muito preocupadas em atender presencialmente mas o mundo já se modernizou as pessoas estão cada vez mais online você vai no aeroporto você vai no congresso você vê um outdoor enorme fazendo propaganda você vê o patrocinador do evento lá na frente está todo mundo no celular se você não olhou para isso ainda é necessário se permitir o novo e aí eu tomei uma decisão junto com a minha esposa que a gente iria entrar na internet de vez e dessa vez para clicar então começamos a trabalhar na internet e durante os últimos tempos eu falo para você que eu vivo de internet meus cursos online dão resultado para mim e eu falo que é uma coisa sensacional porque eu consigo impactar pessoas que eu nem sequer conheço pessoas que assistem os nossos vídeos os nossos treinamentos a nossa metodologia e a gente achou isso formidável então se você às vezes fica no seu universo é porque você está achando que o mundo é o seu universo é a hora de você se multiplicar e a escola de heróis ensina você a ir para a internet e a conseguir clientes na internet criar novas possibilidades de trabalho outro ponto também que que eu caí é a questão do perfeccionismo então eu sempre fui de fazer as coisas mas eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feitas então eu gastava muita energia fazendo aquilo até que ficar muito bem feito para poder entregar e eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aqui que que às vezes caem nessa armadilha ah eu tenho que ficar perfeito para começar a atender ah eu tenho que me sentir seguro para começar a atender cara não cai na armadilha do perfeccionismo não porque essa armadilha do perfeccionismo você pode estar deixando de impactar vidas você pode estar deixando de transformar pessoas lembrando que a gente não transforma ninguém a gente é só um canal mas não deixa de ser um canal de transformação uma palavra sua uma técnica que você possa implementar um atendimento que você possa fazer então não caia nessa armadilha do perfeccionismo não tem a questão também de deixar para depois a gente tem essa coisa ah não agora não depois e deixa para amanhã e para para a China e para depois da manhã e para a China eu vou fazer uma oferta aqui no final da escola de heróis é uma oferta top ultra plus é uma oferta do Black Friday e ficar comigo até o final você pode ter certeza que você não vai se arrepender que eu vou fazer uma oferta como nunca você viu antes a escola de heróis fazer e às vezes eu estou falando isso você está falando assim ah mas eu vou deixar para depois amanhã eu vejo isso depois da manhã cara a vida passa e se você não aproveita aquilo cara a vida passa quando eu descobri esse diagnóstico da doença é impressionante como eu olhei para aquilo ali e falei assim cara eu vivi eu vivi eu não tenho assim como falar o que eu deixei de viver e aí eu faço para você essa pergunta será que você viveu tudo que você gostaria de ter vivido até esse presente momento ou você está deixando tudo para amanhã você está deixando para depois de amanhã essa procrastinação que a gente tem na nossa vida é uma procrastinação de conflito porque quando a gente realiza o momento é o agora o momento é o presente então essa é uma outra armadilha que eu caí uma outra armadilha que eu caí é que eu achava que sozinho era mais barato então como eu sou autodidata em muitas coisas eu vou aprendendo e vou fazendo mas nessa época eu tinha que ter um mentor para me dar um direcionamento e aí tudo que eu aprendi com esse mentor eu paguei nessa mentoria acho que foi 15 mil reais e nessa mentoria aí eu falo para você que eu peguei um atalho e assim como é importante ter um método ter um treinamento e ter um mentor e eu vou falar para você que quando você tem um mentor olha eu falo para você que a quantidade de tempo que você vai investir é muito menor e a quantidade de dinheiro que você vai investir é muito menor então achar que você vai fazer sozinho e é mais barato pode ser uma armadilha que você pode estar caindo aí então não caia nessa armadilha em nenhuma hipótese e uma armadilha que eu nunca caí mas eu coloquei aqui que você pode estar caindo é estudar com quem não tem resultado e com quem não gera resultado a gente foi treinado no colégio a gente foi treinado na faculdade aos professores falarem uma coisa e serem outra por exemplo quando você estuda determinada matéria numa faculdade geralmente aquela faculdade paga para aquele professor para ele dar várias matérias diferentes então não quer dizer que ele seja competente naquela matéria que ele está dando ele estudou e ele deu e cara quando você estuda com alguém que realmente é aquilo que está falando o resultado é muito maior quando você está pensando em estudar com alguém que não gera resultado provavelmente você também não vai ter resultado então se você quer estudar com alguém que gera resultado eu posso falar para você que a escola de heróis é o caminho então estude com alguém que gera resultado e você vai ver o resultado na sua vida essa é a outra armadilha que a gente trabalha então o quinto e último tópico que eu tenho para falar para você é a questão da atualização e eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante que aconteceu na minha vida muitas vezes a gente faz uma série de cursos a gente se forma com um monte de gente e às vezes a gente por mais que estude 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 por mais que a gente tenha uma porção de conhecimento às vezes a gente não sabe como aplicar e um dos principais diferenciais que nós temos é o passo a passo então eu vou mostrar para você aqui rapidamente como é que funciona a estrutura das técnicas que a gente aborda na escola de heróis e eu vou falar que são técnicas facilmente aplicáveis eu estou falando da atualização do profissional de desenvolvimento humano e ele é fundamental e a gente percebeu no decorrer do tempo com a nossa experiência que o que faz mais sentido para a gente e a nossa missão é formar profissionais de desenvolvimento humano então a gente trabalha com esses profissionais não só a parte de carreira mas a gente trabalha também e principalmente a gente se preocupa com a abordagem emocional o nível de responsabilidade que é atender uma pessoa é muito grande o nível de responsabilidade de fazer com que a pessoa atinja o objetivo ou melhore de determinado estado que a pessoa se encontra ele é muito grande o nível de responsabilidade do terapeuta então a gente tem como missão multiplicar esse conhecimento que a gente adquiriu ao redor do mundo com os maiores profissionais que a gente estudou formando outras pessoas então é isso que a gente faz hoje assim como nessa foto aqui que estou eu minha flor minha esposa ali essa foto também está minha mãe aqui mãe se você está assistindo mesmo te amo então essa é a nossa missão e através dessa nossa missão a gente já formou vários profissionais que estão vivendo hoje não só vivendo bem mas tendo quadro de vida sabe é quadro de vida do ponto de você trabalhar bem poder viver poder se divertir tirar férias enfim como é o caso da Joyce Vicente que ela trabalhava no cargo de liderança numa multinacional e ela resolveu simplesmente pedir demissão e através da Escola de Heróis ela descobriu uma metodologia que hoje ela aplica ajudando centenas de pessoas com as ferramentas de coaching com as ferramentas de constelação familiar que ela aprendeu com a gente com ferramentas de programação neurolinguística e ela ajuda aí centenas de pessoas a melhorarem sua carreira como é o caso do Luiz Melo que pediu os aneração ela era oficial da Marinha e ele resolveu seguir o sonho de atuar dando palestras de educação financeira e tudo isso tem a ver com as nossas técnicas de abordagem agora a gente vai trabalhar as técnicas inovadoras que é o último tópico nosso eu vou dar uma pincelada sobre as coisas que você vai aprender na Escola de Heróis tá e lembrando se você ficar até o final você vai receber a nossa oferta que vai ser imperdível quero deixar claro que não vai ser para todo mundo tá a gente vai abrir poucas vagas aí devido ao preço que vai ser um preço bem pequeno bem simbólico frente a tudo que a gente entrega que é extraordinário eu poderia falar por todos os cursos que a gente fez é um bem bolado de diversos cursos então a gente está fazendo isso com o intuito realmente você participar e se desenvolver nos nossos cursos então aproveite a sua oferta eu vou dar aqui algumas direções de técnicas de abordagem na Escola de Heróis nós entendemos que não adianta você usar uma única técnica não adianta você falar assim o que você faz o que eu faço é programação neolinguística cara, tudo bem mas se você faz a programação neolinguística e você não sabe hipnotizar por exemplo quando você trabalha um trauma quando você trabalha uma fobia se você não trabalha com a hipnose você vai demorar muito mais tempo mas se você tem a hipnose junto com a programação neolinguística você resolve o estalar de dedos ou não ou pode ser que o caso da pessoa seja mais grave e a pessoa tenha que ter outras sessões eu estou falando caso a caso mas eu estou falando assim você precisa ter um arsenal de técnicas você não pode ter uma única técnica essa coisa de ter uma única abordagem talvez por um momento antigo onde o homem não tinha globalização onde o homem não era ansioso como é hoje onde o homem não tivesse internet talvez funcionasse hoje não funciona o homem moderno é ansioso ele está no celular o tempo inteiro ele janta com o celular ele vai falar com o filho ele está falando com o celular e com o filho ele é o alcoólico então são fenômenos que não se apresentavam há algum tempo atrás e o que eu quero dizer com isso se você não tem um arsenal de técnicas seguros passo a passo para poder aplicar com a pessoa de forma que se essa pessoa veio por uma questão você aplica essa técnica se essa pessoa veio por outra questão você aplica essa técnica se você não estiver seguro e preparado para isso é muito difícil você ter realmente sucesso e prosperidade no campo do desenvolvimento humano porque ele exige exige um conhecimento muito vasto só que quando esse conhecimento ele é dado e entregue sem ser em passo a passo em idóias homeopáticas a pessoa se perde eu cansei de ver pessoas que saíram de curso de coaching com um aposteo desse tamanho e não sabiam o que fazer eu cansei de ter alunos da escola de heróis que já fizeram formações master coach master trainer master TNL pessoas que já fizeram formações no exterior e não tinham um cliente então existe um passo a passo existe uma maneira de fazer e a forma de atender é fundamental nós entendemos na escola de heróis que o ser humano ele deve ter uma visão integrativa e existe um cientista que é o Ken Wilber que estuda isso e eu vou passar aqui um pouco da teoria de como que a gente enxerga o ser humano como é que a gente faz a nossa abordagem eu estou falando aqui de forma teórica tá quando a gente trabalha a parte prática o nosso trabalho não é a base de diagnóstico o nosso trabalho não é a base de análise o nosso trabalho não é a base de julgamento o nosso trabalho é através da fenomenologia aquilo que se apresenta na hora nós vamos trabalhar com a pessoa e aí a gente trabalha num atendimento individual um processo de duas sessões no atendimento em grupo existe uma estratégia diferente para fazer no trabalho empresarial existe um jeito diferente para fazer e num trabalho mais profundo terapêutico existem as técnicas inovadoras e isso tem a ver com os cursos que eu vou falar um pouco mais a frente metodologia da visão integrativa do ser humano vamos colocar aqui no meio eu vou pegar aqui um rascunho para poder escrever só para poder ficar mais claro para você a gente vai colocar aqui no meio alguma questão que essa pessoa traga então eu dei um exemplo aqui da perda do emprego e da demissão a pessoa foi demitida e perdeu o emprego qual é a perspectiva da abordagem que a gente usa a gente usa quatro perspectivas então a gente tem aqui o interior do ser humano e o exterior do ser humano a gente tem a questão subjetiva do interior do ser humano e a questão intersubjetiva do interior do ser humano a gente tem o exterior do ser humano num aspecto individual e a gente tem aqui a parte interobjetiva no caráter coletivo então você tem o individual tá que é que seria essa horizontal e você tem o coletivo que seria essa horizontal aqui embaixo você tem o interior do ser humano que seria essa coluna aqui seria essa coluna aqui e você teria tem o exterior do ser humano que é essa coluna aqui então você tem o exterior do ser humano nesse quadrante aqui no sentido individual então por exemplo quando uma pessoa perde um emprego de forma objetiva e comportamental como é que o corpo da pessoa reage ao ambiente como é que os comportamentos da pessoa acontecem naquele ambiente então aquela pessoa que perdeu emprego ela pode andar com a cabeça baixa ela com o corpo começa a ficar mal se de repente ela começa a entrar em depressão o corpo dela começa a apresentar às vezes pode apresentar aquelas bolotas roxas uma alergia na pele o cabelo pode começar a cair o comportamento que essa pessoa tem ela começa a se afastar começa a se isolar isso pode acontecer com uma pessoa que perde o emprego o caráter individual e interior por exemplo de forma subjetiva e intencional quais são as emoções dessa pessoa a pessoa fica triste a pessoa fica com medo quais são os pensamentos eu não sirvo para nada eu não sou bom eu não tenho utilidade esses são os pensamentos de uma pessoa que perdeu o emprego por exemplo no caráter interobjetivo e social como é que o meio social como é que as pessoas no meio social reagem quando você chega e fala assim olha eu perdi meu emprego as pessoas chatolem as pessoas falam pô você está ferrado como é que vai ser para pagar as contas no final do mês como é que o meio social e o meio ambiente olha para uma pessoa que é desempregada no caráter intersubjetivo você tem a questão cultural como é que a cultura o que a sociedade inteira fala sobre uma pessoa que é desempregada olha o desempregado é isso o desempregado é aquilo o desempregado não quer nada com a vida quais são os valores culturais de uma pessoa que é desempregada como é que a cultura de uma sociedade olha para um desempregado como é que são os relacionamentos dessa pessoa a família os amigos e assim por diante então aqui a gente tem quatro perspectivas que eu estou dando uma pincelada na escola de heróis a gente explica isso com profundidade já no módulo 1 a gente aprofunda nisso mas só para você entender que a nossa abordagem é uma abordagem integrativa e ela é uma abordagem integrativa baseada em novas abordagens o que a gente usa a gente usa a programação neurolinguística por exemplo que é uma técnica do Richard Bundler e do John Gringler eles por exemplo criaram a programação neurolinguística na década de 70 quando eles modelaram e escreveram várias falas de terapeutas famosos numa universidade e ali eles conseguiram criar uma metodologia então a gente usa algumas técnicas de PNL a base do nosso trabalho é a constelação familiar então eu diria que 60 a 70% das técnicas que a gente usa elas vêm da constelação familiar mas não adianta você só falar de constelação familiar e não falar de ressignificação emocional ressignificação emocional vem da programação neurolinguística por exemplo e se você não tiver técnicas por exemplo falta de maturidade é uma técnica uma outra técnica é a visualização das virtudes que vem da psicologia positiva mas também vem da PNL se você não tem uma técnica por exemplo como a cadeira vazia que é uma técnica da fenomenologia você não consegue trabalhar bem uma constelação familiar se você não tem essa base então a nossa formação que é em constelação familiar no modo a gente trabalha formação individual do atendimento individual a gente trabalha não só a constelação familiar mas a gente trabalha também outras técnicas e talvez você possa até estar se perguntando assim Diogo, mas eu já fiz curso de corpo mas eu fiz curso de programação neurolinguística mas é totalmente diferente da nossa abordagem eu garanto para você inclusive consteladores familiares fazem a nossa formação para poder descobrir as técnicas das nossas abordagens que é muito diferente se você já me viu fazendo uma sessão geralmente eu faço sessões gratuitas na internet às quintas-feiras ou às vezes eu coloco gravações de sessões minhas você vai ver que eu trabalho de um jeito completamente diferente do que um constelador tradicional porque tem a ver com ser uma metodologia própria então a gente forma uma pessoa em constelação familiar mas além da constelação familiar você aprende outras técnicas e outras abordagens por exemplo a gente também trabalha a questão do psicodrama aí já é no módulo mais avançado que é o módulo 3 e o psicodrama aí é muito importante por exemplo se você faz um grupo seu e você quer trabalhar no seu consultório um grupo ou você quer abrir um espaço terapêutico e ter um grupo o psicodrama é fundamental se você vai atender uma empresa se você vai dar uma palestra numa empresa o psicodrama é fundamental o psicodrama é uma técnica de um médico psiquiatra francês que é o Moreno onde a gente ensina isso no módulo 3 da Escola de Heróis outra técnica que a gente ensina é a hipnose tanto a hipnose ericksoniana quanto a hipnose que eu aprendi com o Fabio Puentes que é um uruguai que faz um trabalho terapêutico extraordinário para você ter uma ideia ele acompanha várias cirurgias com hipnose pessoas que tem alergia de tomar anestesia ele hipnotiza e a pessoa faz cirurgia hipnotizada então o Fabio Puentes me ensinou muita coisa da hipnose clássica e para algumas questões de fobia por exemplo você pode utilizar a hipnose e fazer a ressignificação e a gente trabalha também algumas estratégias de coaching o que eu acho mais importante no coaching é a estrutura do foco ação e resultado então não adianta a pessoa reformular elaborar uma questão emocional de 20 anos e não fazer nada em relação a própria vida se a pessoa traz uma queixa profissional e você descobre durante a sessão que é uma questão emocional não adianta você resolver a questão emocional e não impulsionar a vida profissional com a pessoa não adianta isso então a estrutura do coaching vai trabalhar ações vai trabalhar ferramentas para que a pessoa possa ser impulsionada ao resultado e existe um preconceito muito grande das pessoas em relação a coaching existe um preconceito muito grande porque as pessoas simplesmente banalizaram o coaching todo mundo fala que é coaching mas um coaching profissional é muito raro e é muito difícil você ver quem realmente faz um coaching profissional nos Estados Unidos um coaching é uma coisa mais elitizada no Brasil banalizou mas eu quero falar para você para você não criar um preconceito com algo que é bom o coaching é usado em grandes empresas em cenários às vezes de muita complexidade então a gente utiliza também algumas técnicas de coaching na nossa metodologia então essas são as abordagens que realmente eu gostaria de passar para vocês aqui de falar a forma que a gente utiliza e se tem sentido isso tudo para vocês aqui você ficou comigo até agora eu quero falar para você sobre os nossos cursos e eu quero já mostrar para você aqui os links que eu vou passar para vocês sobre a oferta da Black Friday então eu vou abrir aqui na minha tela esses links e eu vou falar para você como é que é a nossa formação nós temos desde o curso livre até a nossa pós-graduação então a gente tem cursos livres e tem a pós-graduação o que vai estar em oferta na Black Friday vão estar em oferta os três módulos então a Escola de Heróis trabalha os três módulos que são cursos livres cada módulo tem 60 horas cada módulo tem 60 horas então nós trabalhamos aqui os cursos livres que são três módulos e depois para quem quiser seguir tem a pós-graduação mas eu vou falar aqui da oferta que está incluída aqui que são os nossos cursos livres então eu vou dividir minha tela aqui com você para que você entenda cada um dos nossos módulos eu vou começar aqui falando do nosso módulo 1 então o nosso módulo 1 eu vou dar um link aí para você ler com calma tem uma aula aqui também para você se aprofundar se você quiser mas eu quero lembrar que você também tem que ser rápido tá porque a gente só vai abrir 20 vagas de cada um dos cursos é isso mesmo é isso mesmo são 20 vagas de cada um dos cursos e essa oferta ela vai valer até acabar as vagas então pode ser que acabem as vagas hoje ou até amanhã dia 20 do 11 até as 23 horas e 59 minutos módulo 1 o que você recebe ao se inscrever na escola de heróis módulo 1 são 40 técnicas mais 20 ferramentas para atendimento individual e a gente tem como base as constelações familiares e a gente também te dá um passo a passo para a captação dos seus clientes então repetindo aqui módulo 1 o que você recebe ao se inscrever no nosso módulo 1 40 técnicas mais 20 ferramentas para atendimento individual tendo como base as constelações familiares mais o passo a passo para a captação de novos clientes então eu vou te mostrar aqui o passo a passo do curso no módulo 1 você vai ter aqui a parte 1 é a parte do curando curadores mentalidade e crença tudo que a gente fala para outras pessoas a gente tem que aplicar na gente isso é básico e o primeiro passo é você fazer o passo a passo junto comigo na parte 1 do bóbulo 1 para que você possa aplicar em você e olhar para a sua vida sobre uma outra perspectiva sobre uma perspectiva de você se colocar na frente da fila você estando bem tudo ao seu revés está bem quando eu consegui colocar na frente da fila minha própria vida eu comecei a trabalhar pela internet e a prosperidade veio então eu quero falar para você que dentro desse curando curadores você vai trabalhar a qualidade de vida sua e uma mudança de mentalidade se você quer prosperidade financeira se você quer mais resultados primeiro você tem que trabalhar o seu emocional primeiro você tem que se trabalhar não é só ficar divulgando devagando sobre a filosofia sobre espiritualidade mas pelo chão pelo chão espiritualidade é importantíssimo a gente desenvolve isso dentro do curso também mas o que é importante é colocar o pé no chão é colocar um passo a passo é dar os passos e fazer as coisas acontecerem a vida e realização então isso é a parte 1 a parte 2 você vai trabalhar as estratégias de vendas como é que você capta clientes como é que você negocia como é que você traz as pessoas para conhecerem seu trabalho então é isso que você vai aprender na parte 2 e nessa parte de vendas eu vou te mostrar o passo a passo como você vai cobrar o preço que você quiser cobrar depende de você não depende do mercado não depende das pessoas depende de você eu vou te mostrar como que você vai fazer isso parte número 3 é a parte da ressignificação emocional das constelações familiares aqui você vai trabalhar os princípios das constelações familiares e as ordens do amor você vai ter toda a estrutura de ressignificação emocional você vai ter técnicas de perdão ressignificação emocional gestão de conflitos e você vai aprender principalmente as técnicas eu não estou com meus bonequinhos aqui Flosinha você traz meus bonequinhos por favor a minha esposa vai trazer os bonequinhos os bonequinhos de madeira são as principais eles são a técnica principal do nosso curso então esses bonequinhos aqui são os bonequinhos que realmente fazem uma enorme diferença na sua vida como terapeuta na sua vida como profissional de desenvolvimento humano na escola de heróis no módulo 1 eu mostro para você como que você vai fazer as constelações familiares com esses bonequinhos então essa é a parte número 3 do curso vamos lá deixa eu dividir minha tela novamente aqui então isso que você vai trabalhar na parte 3 do curso pela parte ressignificação emocional a parte 4 é o processo de 12 sessões e eu vou te dar aqui muito mais ferramentas do que 12 sessões vou te dar 20 ferramentas e você vai conduzir as sessões com a pessoa passo número 5 você vai trabalhar o passo a passo online tá a parte número 5 você vai trabalhar as 20 ferramentas que você pode aplicar online com a pessoa então aqui você entende a estrutura das 12 sessões qual o objetivo de cada uma o que tem que fazer nas 4 primeiras nas 4 próximas nas 4 últimas entender que tem um passo a passo uma lógica para isso e aqui eu vou trabalhar as ferramentas com você na parte 5 na parte 6 eu vou trabalhar as 40 técnicas que são técnicas de programação neurolinguística psicologia positiva constelações familiares tudo isso na parte número 7 é a parte de online da história do desenvolvimento humano então só para poder ficar claro para você o que é a história do desenvolvimento humano olha quanta coisa que você vai aprender aqui é a nossa andada pelo mundo a nossa rodada pelo mundo algumas pinturas rupestres na Namíbia a gente vai falar sobre os egípcios a gente vai falar sobre os toltecas uma civilização doméstica isso daqui sou eu no Peru estudando os incas aqui sou eu na Índia junto com a Flávia aqui sou eu na Grécia a gente vai trabalhar a história das religiões que é fundamental para o desenvolvimento humano isso daqui foi uma experiência que eu tive com um índio que foi criado em uma triba americana um índio que fez um trabalho maravilhoso aqui sou eu estudando a história dos afrodescendentes aqui sou eu estudando psiquismo na fronteira com o Paquistão na Índia na fronteira com o Paquistão eu não tenho religião minha religião é um amor para ficar caro esse curso nosso não é um curso religioso mas a religião faz parte da história do ser humano então a gente tem que estudar a religião de uma forma ou de outra a gente tem que entender pelo menos a base aqui tem a ver com o budismo aqui tem a ver com o hinduísmo a gente lá na Índia então quando a gente estuda as religiões a gente entende um pouco dos princípios da necessidade do ser humano judaísmo islamismo cristianismo sou eu no Vaticano então a gente tem vários casos de sucesso a partir dessa metodologia como por exemplo o Fábio Magalhães que trabalha na área de emagrecimento ele deixou a agência de marketing como profissional para poder realmente cuidar da sua própria saúde hoje ele emagrece centenas de pessoas tem o caso da Licília que largou um trabalho na área de RH para se dedicar ao que ela faz hoje tem o caso da Ludmilla Brun que ela chegou na escola de heróis e o filho dela tinha falecido num acidente de moto depois ela pegou a metodologia aplicou criou um programa chamado Vida e ela impacta várias pessoas que perderam entes queridos e estavam vivendo o luto então a gente conseguiu utilizar essa metodologia com as mais diversas pessoas nos mais diversos lugares e eu quero dizer para você que além da estrutura do estudo da história do ser humano a gente estuda também a parte científica a gente vai trabalhar a neurociência a gente vai trabalhar algumas histórias e conceitos da psicologia como Jung Freud como behaviorismo enfim depois a gente vai trabalhar a psicologia integrativa do que é o Wilber e a psicologia positiva que são as psicologias mais modernas do mundo então é isso que a gente vai te passar no módulo 1 da escola de heróis eu estou falando apenas do módulo 1 são 60 horas é muita coisa para você eu vou falar sobre o módulo 2 sobre o módulo 3 e fique comigo até o final para você não perder a oferta que eu vou fazer hoje não perca a oferta rapidamente eu vou falar do módulo 2 e vou falar do módulo 3 vou mandar para você esses links não se preocupe tá então seguindo adiante nós vamos agora falar sobre o módulo 2 então o módulo 1 é atendimento individual tá então o módulo 1 atendimento individual vamos falar agora do módulo 2 dividindo a minha tela aqui com você módulo 2 lembrando mais uma vez né que lembrando mais uma vez que o nosso módulo 2 a gente a gente trabalha a gente vai trabalhar a Black Friday como uma oferta irresistível e as inscrições ficaram abertas de hoje até amanhã às 23 horas e 59 minutos então isso é a Black Friday então até amanhã 29 de 11 as inscrições ficaram abertas então aqui no módulo 2 você vai ter aqui o seguinte você vai ter o EDA 2 que é o trabalho em grupo então se você quiser trabalhar só oratória se você quiser trabalhar como dar treinamentos o curso 2 é para treinar treinadores é para trabalhar grupos então no EDA 2 você vai aprender como realizar treinamentos palestras e atendimentos com grupos e empresas você pode criar o seu próprio grupo ou você pode atender empresas e além disso você também vai aprender como criar um produto online então você pode fazer o trabalho de grupo você pode fazer uma sessão terapêutica em grupo ou você pode fazer coaching em grupo e você vai fazer isso pela internet eu vou te mostrar como fazer isso e aqui nessa oferta você tem direito ao curso online você tem direito a imersão presencial e você tem direito a uma mentoria por 3 meses isso se você comprar o módulo 2 lembrando que para fazer o módulo 2 e para fazer o módulo 3 você primeiro tem que comprar um se inscrever no 1 a gente não a gente não permite que a pessoa faça só o 2 ou só o 3 porque não vai fazer sentido para a pessoa então primeiro compra o 1 para depois você fazer o 2 ou o 3 se você quiser comprar os 2 ao mesmo tempo ou os 3 ao mesmo tempo não tem problema e uma outra coisa se você quiser fazer o 1 não quiser fazer o 2 quiser fazer o 3 você pode fazer o 1 e o 3 não tem problema nenhum desde que você faça o 1 primeiro então a gente vai fazer o módulo 2 aqui em uma oferta especial um curso online uma imersão presencial e mais uma mentoria de 3 meses comigo tá então para que é o curso? pode ser para coaches, terapeutas holísticos ou psicólogos ou pode ser para líderes, empresários e gestores tanto faz o que você vai descobrir? você vai descobrir como montar seus próprios grupos como fazer treinamentos como atuar em empresas e equipes e como atender empresários executivos e como criar do zero um produto digital então são 4 pilares liderança e perfis comportamentais você vai trabalhar em grupo parte 2 você vai trabalhar o coaching em grupo e desenvolvimento de equipes parte 3 o coaching executivo e gestão empresarial parte 4 como construir seu produto digital do zero e é isso que você vai aprender no nosso curso vamos agora para o módulo 3 para o módulo 3 vamos para o módulo 3 bom, módulo 3 vamos lá o que você aprende no módulo 3 no módulo 3 você aprende técnicas inovadoras para terapeutas coaches e psicólogos no módulo 3 a gente aprofunda a parte terapêutica então você vai aprender programação neurolinguística hipnose psicodrama psicologia positiva e constelações familiares então a parte 1 a programação neurolinguística toda a parte teórica isso equivale a um practitioner ok practitioner é o curso ligado a programação neurolinguística então a parte 1 do curso equivale a um practitioner a gente vai trabalhar as melhores técnicas de ressignificação princípios da PNL e assim por diante parte 2 o que é e como funciona a hipnose são diversas técnicas de hipnose hipnose clássica hipnose ericksoniana o processo de aprendizagem cerebral e ressignificação de fobias e assim por diante parte 3 psicologia positiva a roda das virtudes as forças de caráter e assim por diante mindfulness parte número 4 a gente vai trabalhar ali o espaço vital a parte do psicodrama toda a estrutura de dinâmica de grupo através da matriz de identidade do psicodrama na parte número 5 aí é o curso avançado das constelações familiares então no H3 a gente vai trabalhar as constelações familiares em grupo também então além de você se formar em constelação familiar para grupo o H3 ainda vai te dar hipnose programação neurolinguística psicodrama e psicologia positiva cara é muita coisa e eu falo para você é o filé mignon do filé mignon a gente investiu 300 mil reais na nossa formação e a gente vai te entregar isso num passo a passo é só você seguir e aí você deve estar se perguntando assim Diogo é muito caro esses cursos realmente esses cursos são caros você que trabalha na área de terapêutica você sabe que um curso na área de terapêutica é extremamente caro não é barato não não é fácil não é fácil você estudar isso não é fácil você trabalhar com isso e é muito importante que você se disponibilize de fato a se comprometer com seus resultados e diante disso eu quero te fazer essa oferta então como é que vai funcionar essa oferta em primeiro lugar eu quero dizer para você aqui que eu vou te mandar alguns links no final e eu vou deixar também o meu contato aqui caso você tenha alguma dúvida qualquer tipo de dúvida eu quero que você entre em contato e principalmente em relação a forma de pagamento e etc a gente vai ver caso a caso tem pessoas às vezes que tem dois cartões tem limite no cartão mas não tem limite em outro então querem dividir tem pessoas que querem dar uma parte em dinheiro querem dividir o restante a gente vai atender caso a caso eu vou deixar o contato então se eu não atender você vai ser alguém da minha equipe mas a gente vai fazer todo o trabalho para poder você fazer esse curso eu estou dando meu máximo aqui para poder te entregar todo esse conhecimento então eu quero dizer claramente aqui que você sabe que não é barato não é nada barato estudar essa parte terapêutica e eu sei que você vai ter resultado resultado como a Ludmilla que eu falei como o Fábio Vergnes por exemplo aluno nosso se tornou aí um profissional de avaliação comportamental trabalha com pessoas na área de carreira o Pablo Tufano se tornou um profissional na área de relacionamento afetivo ele pediu demissão na Globo para seguir a missão dele que é ajudar pessoas na área afetiva você sabe que não é barato estudar essa parte terapêutica então se você fosse trabalhar um dos módulos nossos se você fosse no mercado eu estou falando preço por módulo cada módulo isso é o preço geralmente o investimento é cerca de 7 mil reais mas cara não se preocupe você não vai pagar 7 mil reais eu tenho uma oferta incrível para você mas eu quero deixar claro que se você não correr e você não fizer a sua inscrição talvez não tenha mais vagas para você eu quero deixar isso claro eu estou deixando isso claro desde o início eu falei isso nos grupos de whatsapp falei isso por e-mail e estou falando mais uma vez desse workshop aqui o preço de mercado de um curso nosso de um dos módulos é cerca de 7 mil reais o investimento do nosso curso é 3.997 esse é o preço cheio mas você não vai pagar 3.997 reais e eu vou falar uma coisa que realmente você que está assistindo essa live você é privilegiado porque a nossa última promoção foi em 1997 e em 1997 já estava barato um curso de 60 horas onde eu vou te entregar o melhor em 1997 estava barato só que eu vou te falar você não vai pagar em 1997 você não vai pagar isso eu vou te falar quanto você vai pagar mas antes eu quero falar os bônus que você tem direito todos vocês que estão assistindo aqui que comprarem os bônus que vocês têm direito bom quero deixar claro aqui que todo o nosso curso é online todo o nosso curso é online eu falei aqui anteriormente falei anteriormente aqui que se você não está aberto ao novo você vai cair em diversas armadilhas ok a gente tem um curso online online 100% online você vai assistindo se você assiste Netflix você assiste o nosso curso a diferença que Netflix é entretenimento nosso curso é preparação profissional para você então a gente tem alunos do Brasil fora do Brasil que assistem online e eu quero falar para você algumas coisas muito importantes do nosso curso primeiro a nossa certificação tá e depois são alguns bônus tá mas são apenas bônus não são obrigatórios são bônus e vocês vão ter esses bônus nessa oferta então o certificado nosso é um certificado que vai pela Abrat lembrando que eu ainda não falei o preço não falei a oferta tá fica comigo aí que você vai ter o preço fica tranquilo eu preciso falar algumas coisas que são importantes para você saber o nosso diploma ele é reconhecido pela Abrat Abrat é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos ok então a formação não é uma formação em constelações familiares para o atendimento individual tá e aqui está o símbolo da Abrat ao lado do símbolo da escola de heróis tá empresa na real legalizada tudo certinho tem um selo de qualidade aqui tá é você tem aí a formação nossa com certificação em constelações familiares no EHI tá aqui tem um textozinho e eu quero falar para vocês dos bônus só no ano 1 você tem 5 bônus aí então todo mundo se inscrever vai ter direito a esses bônus aqui curso ansiedade nunca mais é um curso que a gente fez na Índia e a gente colocou para vocês aqui 7 técnicas para você treinar e você pode fazer isso com seus clientes com seus pacientes etc é um curso de mindfulness que você vai trabalhar aqui toda a tua estrutura de ansiedade então são técnicas de respiração não tem nada a ver com religião nada disso você vai aplicar essas técnicas de respiração você vai ficar mais calmo mais tranquilo e vai poder aplicar isso nas pessoas também bônus número 2 você vai ter direito a um curso de marketing digital cara como captar clientes como gravar vídeo como postar no facebook no instagram no linkedin tudo aquilo que você fala assim é muito complicado para mim eu vou te entregar de bandeja isso tá eu sei o quanto que foi difícil para mim e eu vou te mostrar de uma forma simples como fazer bônus número 3 o material de estudos e de apoio você vai ter ali além da apostila você vai ter fichas você vai ter um material teórico para você ler para você estudar tudo isso bônus número 4 todos vocês terão direito a uma supervisão online bimestral e eu estou sempre dando aula ao vivo então você pode me fazer perguntas sobre os seus atendimentos a gente vai estar o tempo inteiro lado a lado e as pessoas que tem interesse de verdade entram tiram as dúvidas e caminham no caminho realmente de suporte que eu faço esse trabalho você tem um grupo de whatsapp diário você pode colocar suas dúvidas lá no grupo do whatsapp e eu sempre respondo as dúvidas ali então isso é o suporte que nós vamos te dar como bônus além disso é bônus não é obrigatório se você é de fora do Rio e fala assim ah desculpa se você é de fora do Rio desculpa me engasguei aqui bebendo água se você é de fora do Rio e você não pode vir não precisa você já tem o evento ao vivo gravado no curso então todas as aulas você se inscreveu hoje você já começa a assistir elas estão gravadas aí então o bônus número 5 é um evento ao vivo todos os nossos módulos dão direito a um evento ao vivo que acontece em Copacabana no Rio de Janeiro em frente à praia se você for muito longe cara pensa que você vai ver a praia e vem simples então é isso todos os módulos vão ter direito a esses 5 bônus e você vai ter direito a um evento ao vivo então eu falo pra você se inscreva no curso porque hoje a gente tem algo extraordinário acontecendo eu vou falar pra você que eu nunca fiz uma promoção como essa e agora de fato eu de fato eu vou falar a oferta e eu vou falar pra vocês que vocês não vão pagar R$ 1.997 na promoção da Black Friday que vale até amanhã 23 e 59 até amanhã 23 e 59 a formação pra terapeutas com 70% de desconto cada módulo sairá a 12 parcelas de R$ 97 só R$ 97 por mês pra você fazer cada módulo e eu falo pra você esse preço vai aumentar imediatamente se você não se inscrever você vai perder sua vaga e além disso eu vou fechar as inscrições assim que der 23 horas e 59 minutos de amanhã são 12 parcelas de R$ 97 a vista são R$ 997 então eu vou mandar o link pra você você que está aí me assistindo eu vou mandar o link pra você nesse momento vou mandar o link exatamente aqui no chat pra que você possa fazer a sua inscrição além de mandar o link pra você eu quero deixar aqui o meu contato pra você se inscrever deixa eu colocar aqui o meu contato pra que você possa se inscrever e qualquer dúvida que você tiver de pagamento qualquer coisa eu vou ficar um tempo aqui também tirando as suas dúvidas pra que você possa de fato aí se inscrever com o máximo de consciência com o máximo de tranquilidade e que você possa ficar satisfeito com o nosso trabalho com aquilo que a gente vai te entregar tá bom então eu estou colocando aí pra você o meu contato é o contato que eu coloco junto com as pessoas da minha equipe talvez seja eu que responda talvez seja alguém da minha equipe mas eu quero dizer aí que você tem direito ao curso online e também terá direito ao evento presencial no Rio de Janeiro anote meu contato aí que eu já já vou colocar o link meu contato é esse aí mande um WhatsApp ok WhatsApp para 21 98624 7578 anote aí anote 21 98624 7578 qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp aí mas também pode me perguntar aqui agora nesse chat pra que a gente possa tirar as dúvidas deixa eu só colocar os links aqui e aí a gente já começa a fazer as inscrições porque é por tempo limitado e também tem pouquíssimas vagas então tá aí o que vocês queriam e esperavam aqui tá o link do módulo 1 depois tem o link do módulo 2 depois tem o link do módulo 3 lembrando que se você quiser fazer o 1 e o 3 você pode se você já é aluno da escola de heróis já fez o módulo 1 você pode comprar o 2 e pode comprar o 3 aproveite esse preço esse preço não vai acontecer mais então esse é o momento de você se inscrever então é isso eu quero saber porque que valeu a pena essa aula e quero tirar as dúvidas deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat pode escrever aí no chat pra mim que eu tirarei todas as suas dúvidas aqui e ficarei aqui atento a cada uma das perguntas vamos lá deixa eu aumentar aqui a leiga pra poder eu ver nós temos aqui a Gabi Santos falando às vezes fica cortado o áudio chave o copo acabando não sei se é o meu wi-fi pois é Gabi às vezes acontecem essas coisas mas eu espero que tenha melhorado quando eu aumentei o volume tá bom a Miriam quer falar comigo eu já falo com você a Patrícia melhorou o volume isso daqui estava no início estou em formação do curso de constelação familiar pois é provavelmente a sua formação talvez não trabalhe essa parte de desenvolvimento de carreira então você pode fazer em paralelo tá e aí você trabalha comigo o desenvolvimento de carreira trabalha outras técnicas de constelação porque eu não estudei só com o Matt Hering e estudei com outras pessoas que fazem constelação também então você pode aproveitar técnicas complementares aquilo que você já faz tá Patrícia mas faz parte parabéns vamos lá deve ser algum momento aqui que eu não sei direito o que aconteceu a Dinária fala que hoje minha vida mudou totalmente é necessário sim todo o conhecimento minha cliente hoje pensa duas vezes em tocar de salão pois cuidamos da nossa cliente com carinho pelo todo parabéns é isso aí é dar suporte e fazer além do nosso trabalho servir mostrar a nossa utilidade para o meio vamos lá dúvidas coloque aqui dúvidas e perguntas dúvidas e perguntas dúvidas e perguntas perguntas por favor Amanda Colombo sou assistente social e ganhava bem mas quero ser terapêutico familiar e estou aqui para isso para trabalhar na cura levando amor e escuta para quem preciso não entendi escuta para quem precisa hoje estou sem trabalhar porque escolhi parar e estudar a transição mas não tenho grana para investir em capacitação no momento Amanda quem quer dar um jeito eu falo isso primeira vez que eu fui para a Europa não tinha dinheiro um dia para viajar e eu dei um jeito fui cheguei lá fiz o curso com o Matt Reg me formei e me transformei num outro ser humano para quem coloca como prioridade a prosperidade o investimento na própria carreira eu tenho certeza que você vai dar um jeito de fazer esse curso se essa é prioridade para você você vai dar um jeito de fazer a Miriam está falando de hoje eu sou psicólogo trabalho numa clínica individual e grupo maravilha Miriam o curso é para você ela está falando o seguinte eu queria saber sobre essa promoção qual link qual seria o indicado não trabalho com cartão você parcela em boleto Miriam caso a caso vou colocar aqui parte financeira é caso a caso então esse é o telefone e o contato que eu tenho do meu celular e da minha equipe então é importante que vocês direcionem para esse contato qualquer dúvida que tenham sobre pagamento ok deixa eu botar aqui o telefone para todo mundo ver Miriam entre em contato com esse número que qualquer dúvida sobre pagamento você vai tirar lá coloquei os links aqui para vocês se inscreverem podem se inscrever a partir de já cliquem aí o EH1 o EH2 e o EH3 tá podem se inscrever se você quiser fazer só um faça só um se você quiser fazer um e um três pode fazê-lo se quiser fazer um e dois se quiser fazer os três também esse é o momento eu falo para vocês que o nosso curso é 3.997 é o nosso valor e aí eu falo para você que esse preço está demais e você vai perder oportunidade se você não se inscrever e você vai se arrepender tá então se inscreva aí 12 parcelas de 97 reais brincadeira você sai final de semana vai comer uma pizza no shopping dá muito mais do que 100 reais vamos lá se inscreva aí quais são as dúvidas e as objeções coloquem aqui a Patrícia está falando a Carla Soto está falando eu fazendo um já posso atender como coach conselador individual sim Carla faz o modo 1 começa a atender começa a atender como conseladora pode começar a gente vai te preparar para isso vamos 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 Patrícia eu estou vivendo uma crise de ansiedade crônica esse curso de que forma pode me ajudar será que conseguirei aplicar as técnicas Patrícia primeiro é se trabalhar na parte 1 do modo 1 você vai se trabalhar se você abrir o bônus de ansiedade nunca mais eu garanto para você que aplicando as técnicas de respiração você vai conseguir melhorar muito a sua ansiedade um psicólogo por exemplo quando segue o TCC a terapia cognitivo comportamental aplica técnicas de respiração são técnicas parecidas com que a gente vai trabalhar com você então aqui tem um curso ansiedade nunca mais que são exercícios milenares que a gente aprendeu na Índia que a gente vai passar para você então clique aí para poder você se inscrever e coloque aqui as suas dúvidas e para a gente finalizar essa aula eu gostaria de falar com algumas pessoas aqui por que que valeu a pena a gente está aqui fazendo esse trabalho por que que valeu a pena quem tiver dúvida para se inscrever por causa de dinheiro que não sei o que coloque aí as suas dúvidas dentro do WhatsApp no 21 986247578 você vai poder tirar as suas dúvidas vamos lá todos vocês que estão aqui aproveitem essa oportunidade esse é o momento de tirar dúvidas e eu quero finalizar aqui perguntando para você por que que valeu a pena essa aula diga aí para mim diga, diga, diga por que que valeu a pena essa aula vamos diga aí para mim a Daniela Simão está falando aqui que falou no privado sobre mas aí não foi respondida calma que você será respondida é muita gente que deve estar entrando em contato é muita gente no grupo de WhatsApp que já está sabendo da oferta então calma que você será respondida tá então por que que valeu a pena essa aula diga aí para mim fale aí para mim eu quero saber por que que valeu a pena vou falar com a Regiane aqui oi Regiane tudo bem com você pode falar comigo tudo bem tudo, tudo bem tudo tranquilo fala de onde Regiane eu sou de Francisco Beltrão, Paraná ah, do Paraná eu acho que você já assistiu para uma aula nossa não já? eu assisti só as aulas que você deu só os pouquinhos da quinta-feira legal por que que vai para a aula hoje? assisti só uma parte da aula mas já estou me escrevendo ah, maravilha estamos juntos aí eu tenho certeza que a escola de avós vai te ajudar muito você trabalha com o que? eu era professora agora me aposentei mas eu já tenho curso PNL e sou coach em PNL eu vou fazer o módulo 1 a princípio porque me interessa fazer a parte de constelação familiar os outros daí eu vou entrar daí a gente vai conversando e eu vou ver o que eu posso fazer tá cria possibilidade aí porque se você quiser trabalhar em grupo tanto o módulo 2 quanto o módulo 3 a gente trabalha a parte de grupo um é para atendimento individual tá bom? ver o que é melhor para você eu prefiro o individual eu acho que é melhor tá bom ver o que é melhor para você não tenho experiência não tenho experiência mas eu vou tentar estamos juntos mas eu vejo até amanhã eu vou fazer essa primeira inscrição aqui eu já entrei inclusive mas eu eu converso contigo até para você me dar uma uma luz se eu faço se vale a pena fazer em grupo se é legal em grupo é importante que você coloque lá no whatsapp isso serve para todo mundo quais são as suas intenções com a sua carreira porque eu sempre falo isso eu vou sempre mostrar para a pessoa o que é melhor para ela não o que é melhor para mim se eu sentir que não é o teu momento para fazer o 2 e o 3 eu vou falar não faça agora se eu sentir que tem a ver com você que é o que você quer eu vou falar faço 2 ou faço 3 ou faço o 2 e o 3 e aí a gente vai ver o que é melhor para você a gente vai se falando pelo whatsapp tá bom vai ser bem sincero mas sempre você pode ter certeza absoluta que não existe aluno da escola de heróis por comprar por emoção ou por comprar o que é pior para ele você pode ter certeza absoluta disso isso não está disto no meu trabalho eu já estava namorando o curso eu já estava namorando o curso ah que bom eu trabalho com reiki ah legal reikiana estou reikiana que bom maravilha estamos juntos valeu a gente se vê na escola de heróis coloca as dúvidas lá no whatsapp tá bom estamos juntos aí deixa eu ver quem mais colocou colocado aqui para a gente finalizar a amiga está falando segura uma vaga para mim whatsapp vamos lá que aí lá a gente conversa a Valéria está perguntando se é 997 reais cada módulo sim 997 reais cada módulo é surreal surreal sei que não vai ser fácil o qual seria bom para mim Pablo manda um zap e me fala qual é a tua questão e aí a gente acha um curso bacana para você fazer vamos lá então é isso aí galera então quero agradecer a presença de todos quero saber se você realmente anotou aí quais são os links vou mandar os links aqui de novo já clica aí nos links clica nos três aí lembrando que eles vão sair do ar amanhã às 23h59 então se inscreva logo aproveite são 20 vagas só 20 vagas por cada um dos cursos quando acabarem as 20 vagas você pode ter certeza absoluta que as inscrições vão fechar não tem como mandar por e-mail não tem como mandar por e-mail não não tem como mandar por e-mail clica no link ou manda o whatsapp e aí a gente responde tá bom não tem como mandar por e-mail Valéria anota aí de novo vou mandar aqui de novo o telefone 21 986247578 por esse telefone a gente consegue responder todo mundo que a gente fica ali no link aí dá mas por e-mail não dá imagina se eu tivesse que mandar e-mail individual para cada o pessoal não teria como tá bom e se inscrevam logo estamos juntos tá nos vemos na escola de heróis nos vemos nos modos da escola de heróis a gente seguirá juntos aí num grande caminho numa grande jornada estamos juntos valeu até a próxima viva a escola de heróis tchau tchau